Liguei Pega o celular, me mande um recado até o WhatsApp Tô te esperando, vou ficar até mais tarde Liguei Pega o celular, me mande um recado até o WhatsApp Tô te esperando, vou ficar até mais tarde Liguei Pega o celular, me mande um recado até o WhatsApp Tô te esperando, vou ficar até mais tarde Liguei Pega o celular, me mande um recado até o WhatsApp Tô te esperando, vou ficar até mais tarde Liguei Te amo Te amo Eu te amo 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 Te amo